Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje, vamos ver a chamada técnica da porta na cara e como ela funciona. Eu já fiz uma videoaula sobre a técnica do pé calçando a porta, muito utilizada nas áreas de marketing e vendas. Se não assistiu, confere lá que vale a pena. E hoje, vamos conhecer a técnica da porta na cara, ou também chamada porta no nariz. Ela teve origem em experimentos de psicologia social social do professor Robert Cialdini e seus colegas, e que foram descritos em um artigo publicado em 1975. Essa técnica também é muito utilizada nas áreas de marketing e vendas. Os experimentos de psicologia social estudam o comportamento humano em determinadas situações e os tipos de respostas mais esperadas. No caso da técnica da porta na cara, ela funciona de modo que o primeiro pedido feito deve ser praticamente inaceitável, de modo a ser rejeitado. E daí vem o nome porta na cara, lembrando o tempo dos vendedores de porta em porta, que muitas vezes ouviam um não e levavam uma fechada de porta na cara. Mas de que modo um grande não pode levar a um desejado sim? Vamos entender melhor conhecendo a experiência que o professor Cialdini e seus colegas realizaram. O professor Cialdini, que trabalhava na Universidade do Arizona, no grupo 1, perguntou, de modo direto, aos estudantes do campus se poderiam acompanhar jovens infratores em uma visita de duas horas ao zoológico. 16,7% responderam sim. No grupo 2, era perguntado ao estudante se ele poderia ser conselheiro de jovens infratores durante duas horas por semana por um mínimo de dois anos. Claro que os estudantes recusavam, pois esse era o pedido porta na cara, ou seja, foi feito para ser recusado. Aí era feito o segundo pedido, que era o pedido objetivo, do estudante acompanhar jovens infratores em uma visita de duas horas ao zoológico. E aí, 50% dos estudantes responderam sim. Segundo o professor Cialdini, isso ocorre por um fenômeno psicológico baseado na concessão recíproca, ou seja, quando o entrevistador reduz o seu pedido, essa redução é interpretada como uma concessão. O estudante reciprocamente faz a sua concessão, aceitando o pedido menor. Em resumo, a técnica da porta na cara funciona porque quando alguém faz uma concessão para você, você tende a fazer uma concessão pelo outro. Podemos encontrar alguns exemplos do uso da técnica da porta na cara, quando uma entidade pede uma doação, fazendo primeiro um pedido muito alto, que normalmente será rejeitado, e depois pedindo um valor bem menor, mas que é realmente o valor desejado, e que tende, então, a ser aceito. Ou numa negociação de vendas, a primeira oferta é muito além do que o cliente pode. Aí, o vendedor faz uma grande concessão, oferta objetivo, e o cliente aceita. Ou o vendedor, que quer fazer uma apresentação de seu produto, mas o cliente é muito ocupado. Ele, então, convida o cliente para uma visita à sua fábrica, mas isso vai demandar um dia inteiro, pois a fábrica fica em outra cidade. Obviamente, o cliente diz não, e o vendedor diz que o engenheiro da fábrica estará vindo na semana que vem, e poderia fazer uma apresentação de 30 minutos para ele. E, claro, o cliente aceita. Em 2020, foi publicado um experimento feito por pesquisadores da Universidade de Colônia, na Alemanha, replicando o experimento do professor Cialdini, que sustentou os resultados alcançados pelo experimento do professor Cialdini, chegando a números muito próximos, ainda que realizados em outro país, e mais de meio século depois. E essa foi a técnica da porta na cara, que faz um grande não virar um pequeno, mas desejado sim. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí